Hoje separamos as 5 rivalidades onde um time é muito maior que o outro, Barcelona vs Espanhol. Esse é um clássico da cidade de Barcelona, de um lado temos um dos maiores clubes de todos os tempos, e do outro, um time que nunca ganhou a La Liga. A primeira partida ocorreu no dia 23 de dezembro de 1900, e esse clássico é considerado muito desproporcional. Ao todo, eles jogaram mais de 100 vezes, e a maioria esmagadora das vitórias foi para o Barça. Bayer de Munique vs 1860 Munique Uma rivalidade da cidade de Munique, mas é até difícil de chamar de clássico, um jogo que não acontece desde 2008, e que teve o mesmo vencedor em todas as partidas disputadas nesse século. Mas o rival do poderoso Bayer na cidade de Munique é o 1860, que está longe da primeira divisão desde a temporada 2003-2004, e hoje participa da terceirona alemã. Chelsea vs Fulham Temos esse clássico da cidade de Londres, que quando a situação financeira não era boa, o maior rival do Chelsea não era o Liverpool ou Tottenham. A rivalidade entre o Chelsea e o Fulham era uma questão de geografia também. Os estádios dos clubes estão separados por seis minutos de carro. Stamford Bridge, a casa do Chelsea, fica localizado em uma rua chamada Fulham. Juventus vs Torino Na cidade de Turim, em um passado muito distante, existia um clássico que reunia duas das equipes mais poderosas do futebol italiano. Mas desde o trágico acidente que matou o melhor time da história do Torino, em 1949, a cidade só ficou com uma equipe que é realmente capaz de brigar por títulos expressivos. A Juventus, atual heptacampeã nacional, e o resultado mais recente dos clássicos comprova o abismo existente entre os dois times. Dos últimos 26 derbys, o Torino só venceu um. Porto vs Boa Vista Apesar do título conquistado em 2000 e 2001, o Boa Vista está a anos luz do time mais poderoso de sua cidade de Porto. Afinal, o clube Porto não só ganhou 28 vezes o campeonato nacional, como também faturou em duas oportunidades a Liga dos Campeões. Enquanto o Boa Vista passou boa parte dos últimos anos nos escalões inferiores de Portugal, e chegou até a disputar a terceira divisão. Então galera, essa daqui foi a 5 rivalidades onde um time é muito melhor que o outro. E se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e deixa aí sugestões de próximos vídeos que podemos fazer. Então é isso, falou, fui e tchau! Até o próximo vídeo.